Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero militar contra uma escola no nordeste do Paquistão em um acidente reivindicado pelos talibãs. Entre as vítimas estavam os embaixadores da Noruega e das Filipinas, as esposas dos embaixadores da Malásia e da Indonésia e os dois pilotos do aparelho MI-17. Os embaixadores da Polônia e Holanda ficaram feridos quando a aeronave caiu em um povoado da região Himalaia de Jiu-Jitsu, Baltistão. O principal porta-voz dos talibãs no Paquistão, Muhammad Jorazani, afirmou que o aparelho foi derrubado por um míssil antiaéreo e que o alvo era o primeiro-ministro Nawaz Sharif. Uma delegação de embaixadores, diplomatas e jornalistas visitava a região turística. Segundo uma testemunha, um dos três helicópteros que levavam o grupo caiu sobre um colégio durante o pouso. As causas do acidente vão ser investigadas. Até o momento, as autoridades não confirmam que se trata de um atentado porque os talibãs não têm uma presença forte na região onde aconteceu a tragédia.